O que é? Oh, Rorona, é impossível ouvir de você. Sério? Eu não acho que isso. Hum, você está um pouco abaixo hoje. Oh, sim? Hum, oh, bem, eu acho que é melhor te dizer mais rápido do que mais tarde. Não é nada importante, eu só queria te dizer adeus. Adeus? O que? Onde você vai? Você realmente me esqueceria quando eu saí? Claro que eu iria. Por que você vai embora tão de repente? Eu já estou pensando sobre isso por um tempo agora. Você sabe, não é realmente como eu ficar em uma cidade muito longa. Então você vai viajar de novo? Sim, algo assim. Oh. Por favor, não se pareça assim. Você vai me fazer fazer me mudar a minha mente. Eu ainda vou estar aqui por um tempo, pelo menos até que tudo se estabelece com o seu trabalho e tudo. Mas isso vai surgir logo. É verdade. Oh, e eu tenho um favor para perguntar. O que é? Você pode me fazer um novo instrumento? O meu está ficando velho, então eu estava pensando em fazer um novo. Mas eu nunca fiz um instrumento antes. Eu quero um que você fez. Você vai aceitar? Ok, eu vou tentar o meu melhor. Até mais. Pois está. E aí E aí Tchau.